Música Nesse vídeo, vamos apresentar a ronçadeira semiprofissional Toyama TBC26MT, suas características e benefícios. Essa ronçadeira possui motor a gasolina dois tempos, com potência de 1 HP e 25,4 cilindrada. Ela também possui embreagem centrífuga, o que a torna sua utilização mais eficiente. Além disso, possui um sistema de amortecimento, que elimina a vibração do motor, tornando sua utilização mais confortável. O seu tanque de combustível, com capacidade de 700 ml, proporciona maior autonomia. A TBC26MT é uma ronçadeira multifunção, pois em um único produto você tem três funções. Função ronçadeira, utilizada para serviço semiprofissional de ronçados em gramas e capim. Função motopoda, utilizada para poda de árvores, cortes e engalhos em lugares altos. Função podador de cerca-viva, utilizada para cercas e pequenos arbustos. Realmente um produto três em um. E ainda conta com a praticidade no transporte, pois o tubo da ronçadeira pode ser retirado, diminuindo assim o volume. A ronçadeira multifunção, ideal para realizar trabalhos de pequeno e médio porte, como por exemplo, canteiros e jardim, projetada com empunhadura central. Sua utilização prática e ergonômica, pois nas três funções para que foi concebida, esse sistema empunhadura, apoio, conjunto e aceleração, torna mais fácil o trabalho do operador. Nas três funções. O tubo da ronçadeira, TBC26MT, é feito totalmente em alumínio, o que a torna mais leve, durável, pois não sofre corrosão, visto que uma ronçadeira opera muitas vezes em áreas úmidas. O conjunto de transmissão, TBC26MT, é rolamentado e sua carcaça é confeccionada em alumínio, o que a torna super leve e resistente. A coroa e pinhão são confeccionados em materiais de alta resistência, proporcionando maior vida útil ao conjunto. Seu motor de 25,4 cilindrada, sua multifunção de aplicação torna a ronçadeira TBC26MT uma máquina muito versátil e com o melhor custo-benefício dentre as marcas oferecidas no mercado. Legenda por Sônia Ruberti